Nos próximos capítulos da novela Império, Enrico vai pagar por todo o mal que vem fazendo. Ele vai levar uma verdadeira surra do Leonardo e do Vicente. Ele vai chorar de tanto apanhar, e o Cláudio ainda vai fazer uma revelação surpreendente sobre o filho. Tudo começa com Enrico pensando na Maria Clara. O rapaz não se controla e decide fazer uma ligação. Ele diz Alô? Clara? Ela fica em silêncio. Então Enrico diz Eu sei que você não devia estar esperando uma ligação minha, e também sei que nem devia estar ligando. Mas eu soube o que aconteceu com seu pai, então eu queria prestar minha solidariedade. A gente viveu muita coisa e... Clara não dá o mínimo de atenção e desliga o telefone na cara do rapaz, sem dizer uma única palavra. E ainda fazendo o cara de nojo. Mas do outro lado, Enrico fica sem acreditar e sozinho comenta. Ela desligou, sem nem dizer uma palavra. Parece que eu tenho uma doença contagiosa. Ele coloca o celular sobre a mesa. É quando ele toca. Enrico atende imediatamente, acreditando que é a Clara e fala. Por favor, não desliga. Acontece que não é a Clara quem está do outro lado. Mas sim o Felipe. Ele fica em silêncio e ouve o Enrico falar. Eu sei que eu não mereço nem ouvir a sua voz. Eu sei que não mereço nem ouvir a sua voz. Eu sei que te fiz passar uns momentos terríveis e que você não merecia. Mas eu te amo, meu amor. Eu nunca te esqueci e essa é a verdade. Felipe começa a chorar muito. Ele fica arrasado e desliga o telefone. Do outro lado, Enrico desabafa sozinho. Droga, ela não quer nem mesmo me ouvir, nem ouvir a minha voz. Eu estou perdido. Me sinto tão sozinho. Droga, e a culpa é toda dele. É toda daquele viadinho que um dia eu chamei de pai. Enrico se levanta e se desespera. Começa a bater na janela, gritando. A culpa é toda sua. É sua, Cláudio Bulgari. Alguém me ajuda, por favor. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho nada. Do outro lado, Felipe começa a se arrumar, com um olhar maligno. Ele pega uma faca e fica observando como um maníaco. Mas antes de sair, pega o telefone e faz uma ligação no privado. Cláudio vê o celular chamando, o atende e diz. Alô, aqui é o Cláudio Bulgari. Felipe responde. Eu sei que é você. Cláudio fica tenso e diz. Espera, eu reconheço a sua voz. Felipe fala. O seu filho vai ser meu. O seu Enrico sempre me rejeitou. Ele sempre me humilhou. Ele me menospreza e ri de mim. Mas o que ele não sabe é que vai ser todinho meu. Cláudio responde. Felipe, você precisa aceitar de uma vez que você e o Enrico não tem nada a ver. Ele não é gay. Mas o cozinheiro responde. Isso não importa. Se ele continuar me rejeitando, ele não vai ser de mais ninguém. Eu vou acabar com ele. Felipe desliga o telefone, deixando o Cláudio muito nervoso. Mas quem vai acabar com o Enrico mesmo é o Leonardo, dando uma surra e tanto no mau caráter. Mas antes, quero te lembrar de curtir o vídeo, clicando no joinha que fica aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal. Só assim você garante que vai receber os próximos vídeos em primeira mão. Voltando às cenas. Sozinho, Cláudio comenta. O que será que ele quis dizer com isso? Ele deve ter bebido demais? Ou será que eu devo levar esse fã Nikita a sério? Talvez seja melhor alertar o Enrico. O Felipe pode estar entrando em um surto por conta dessa paixão incubada. Cláudio pensa por alguns minutos e corre para contar a Beatriz o que está acontecendo. Ela fica nervosa e diz. Você precisa contar isso para o Enrico agora. O Felipe é completamente desequilibrado. Você não pode esquecer que ele te ameaçou com uma garrafa quebrada e em público. Cláudio diz. É exatamente por isso que eu quero dar um jeito de alertar o Enrico. Beatriz pergunta. Então, por que você ainda não alertou? Cláudio responde. Pelo amor de Deus, você sabe muito bem que toda vez que eu tento conversar com nosso filho de um jeito normal e equilibrado, ele acaba me tirando do sério e vindo para cima de mim me atacando. Beatriz comenta. Meu amor, me desculpa. Eu não quero defender o Enrico, mas todas as vezes que você foi ao hotel conversar com ele, não foi com a intenção de ter uma conversa equilibrada. Cláudio se defende. Mas é claro, eu precisava chamar a atenção dele pelas várias atrocidades que ele vinha cometendo. Ele tira qualquer cristão do sério. Beatriz entende, mas afirma. Eu sei de tudo isso, mas a situação agora é completamente diferente. Ele pode estar correndo um sério risco de vida. E nós precisamos avisá-lo disso. Cláudio responde. Eu sei disso, mas não sei como fazer isso. Eu até consigo imaginar a maneira que eu vou ser recebido no hotel. Beatriz fala. Então, marque outro lugar. Mas Cláudio diz. Isso não vai fazer diferença, Beatriz. Ele não quer me ver em lugar nenhum, nem mesmo em Marte. Nesse momento, Beatriz tem uma ideia e fala. Então eu mesma vou ligar pra ele e vou dizer que eu tenho um assunto de mãe e filho. Aí eu marco no Vicente, um lugar público que eu tenho certeza que ele não vai querer arrumar problemas. E inventa uma história de que você está em outro evento em qualquer e não pode estar lá. Cláudio não acredita nesse plano, mas é a melhor oportunidade que eles têm. Porém, a Beatriz está muito enganada sobre o Enrico não arrumar confusão, porque dessa vez ele vai se superar. Alguns minutos depois, Beatriz liga para o rapaz que, ao atender, diz. Mãe, há quanto tempo você não me liga? Aconteceu alguma coisa? Beatriz pensa rápido e fala. Aconteceu que eu estou com muitas saudades de você. Enrico acha estranho e diz. Para, mãe. Você está querendo alguma coisa. Pode falar. Você sabe que não tem rodeios entre nós? Beatriz a aproveita e convida o filho para jantar no restaurante do Vicente, como havia dito ao Cláudio. O preconceituoso não gosta nem um pouco da ideia, porque não quer encontrar com o pai. Mas quando Beatriz mente dizendo que o Cláudio está em outra cidade e que o assunto se trata da irmã mais nova, Enrico muda de ideia. E ainda completa. Tudo bem, mãe. Vamos marcar lá mesmo. Eu aproveito que preciso falar com você sobre grana, Porque a minha está curta. Beatriz responde. Ótimo, meu filho. Vai ser bom te ver. Podemos marcar para daqui a pouco, então? O mau caráter concorda e desliga. Sozinha com o Cláudio, Beatriz comenta. Tá marcado. Agora é contar tudo e torcer para dar certo. Cláudio fica rezeoso. E com razão. O problema é que nesse mesmo dia, no Vicente, o Leonardo tem um encontro marcado para jantar com o Etervaldo, E todos vão se ver juntos no mesmo local com o Enrico, que não vai resistir ao clima de romance dos dois. Aproveita aqui para comentar, de zero a dez, qual nota essa novela merece? Deixe aí nos comentários o que você está achando. Mais tarde, já no restaurante, Leonardo vê Beatriz chegar e a cumprimenta. Ele fica meio sem graça com o Etervaldo e diz. Aquela é Beatriz, uma amigona minha. O rapaz responde. Eu sei quem é. Ela é a esposa do seu ex-namorado. Leonardo fala. Peraí, você é daqueles que fica lendo o blog de fofoca? Você viu tudo o que aconteceu? Bastante tranquilo. Etervaldo responde. Na verdade, não. Ele fez o casamento da minha irmã no ano passado. Então, eu o conheço muito bem. Leonardo sorri e comenta. Que mundo pequeno, hein? Agora vem cá. Já que você conhece tão bem assim o Cláudio, ele faz o seu tipo? O rapaz responde. Interessante ele é sim, mas apenas isso. Não faz o meu gênero. Já você? O clima entre os dois começa a esquentar e até a Beatriz, que está distante, consegue perceber isso. Bem na hora em que o Enrico chega no local. Ele vê o Leonardo e já diz. Você já viu o viadinho ali? Essa gente não perde tempo mesmo, hein? Quanta promiscuidade. Beatriz tenta amenizar as coisas e fala. Esquece o Léo e se senta, meu filho. O que você vai beber? Muito arrogante. O Enrico chama o Antônio e diz. Me traz aí a carta de vinhos, que eu quero ver se vocês conseguiram manter o padrão que um dia eu impus. Antônio faz o que foi pedido e vai até a cozinha, onde o Cláudio está escondido e fala. Tomara que isso dê certo, que o Enrico não cause nenhum problema. Vicente responde. Tomara que não, seu Cláudio, mas se precisar, pode contar comigo para qualquer coisa. Antônio chega bem nessa hora e avisa que o rapaz acabou de chegar. Cláudio se dirige até o salão, enquanto o Enrico questiona a mãe. Você disse que precisava conversar, porque se tratava de um assunto de família. Beatriz olha para o lado, vê o Cláudio e fala. Isso é o seu pai quem vai te dizer. Enrico surta na hora e fala. Você disse que ele estava em outra cidade. O que é isso agora? Cláudio responde. É um assunto muito importante, meu filho. É sobre o Felipe. Mas o Enrico entende tudo errado, se levanta e responde da pior forma. Vocês acham mesmo que o Felipe tem alguma importância na minha vida? Para marcar um encontro, uma reunião para falar dele? Só que ele não tem. Ele pode ter na sua, já que são da mesma laia. Gente que não presta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero saber porcaria nenhuma da sua vida e nem da vida dele. Se me dão licença. Quando Enrico se vira para ir embora, acaba vendo o Leonardo e se lembrando. Então o mau caráter levanta o tom de voz e diz. Aliás, você já viu o outro ali? Isso aqui está parecendo um complô. Eu fui atraído para o covil dos viados, é isso? Beatriz entra no meio e fala. Para com isso. O que seu pai tem para falar com você é muito importante. O problema é que o mau caráter insiste em não querer ouvir. E ainda assim, o Claudio avisa sobre as intenções do Felipe. Mas o Enrico debocha dizendo. Você acha mesmo que eu me importo com aquela coisa asquerosa? Você acha mesmo que ele pode me fazer mal? A discussão fica cada vez pior. E o Claudio diz. Eu, se eu fosse você, ficaria. Mas o Enrico interrompe, bate no peito e fala. Mas não é. E sabe por quê? Porque eu sou macho. Nesse momento, Leonardo aparece por trás e fala. Ah, é mesmo. Enrico responde. Fica fora disso porque isso aqui não é da sua conta. Leonardo responde. É da minha conta sim. Porque você está ofendendo um amigo meu. E ainda está me incomodando e todo mundo aqui. Os dois começam a se encarar cada vez mais perto. E Enrico provoca. Por que você não faz alguma coisa, hein? Seu viadinho. Enrico é o primeiro a dar um soco na cara do Leonardo. Mas dessa vez, ele revida. E parte para cima do Enrico. O jogando contra as mesas. Dando vários socos e chutes. Etervaldo entra no meio para separar. E consegue puxar o rapaz de cima do Enrico. Que vai ficar furioso por apanhar. Mas o Cláudio e o Antônio o seguram. Vicente aparece e fala. Chega. Chega com essa confusão aqui no meu restaurante. Senão, eu vou ter que partir para cima de você, Enrico. O rapaz se solta e fica com medo. E parte para cima do Vicente. Que o coloca para fora à força. Enrico fica revoltado. E fica gritando ofensas ao Leonardo. Que dessa vez, se defendeu muito bem. Cláudio, no entanto. Não consegue acreditar no que viu e fala. Esse não é o meu filho. É um animal. Olha só, Beatriz. No que nosso filho se tornou. E incrédula, ela responde. Pelo amor de Deus. O que foi isso? Nós não criamos o Enrico assim. Será possível que erramos tanto? Ela não se segura. E precisa de conforto de tanta tristeza. Já em casa, Cláudio desabafa. Por mais que ele tenha me rejeitado e me maltratado. Eu tenho que entender que o Enrico está doente. Ele precisa do meu apoio. Mesmo que ele não queira. Beatriz, eu vou proteger o meu filho. Beatriz olha para o marido e responde. Pode contar comigo, meu amor. Sempre. Mas agora eu quero saber a sua opinião. No lugar do Cláudio, você faria a mesma coisa? Vale tudo por um filho? Deixe aí nos comentários a sua resposta. E aproveita para dizer. De qual cidade você assiste a novela. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.